Você Como te demonstrar Não foi intenção magoar Te peço perdão por favor Venha brigar meu corpo com amor Quero ser em seus braços cobertor Venha brigar meu corpo com amor Quero ser em seus braços cobertor Eu sei que você é tudo pra mim Teu porto seguro é aqui A ti dediquei meu calor Flechou, enchei o meu coração E quando insisti com um não Castiga o meu peito de dor Venha brigar meu corpo com amor Quero ser em seus braços cobertor Venha brigar meu corpo com amor Quero ser em seus braços cobertor Flores na janela perfumando todo o ar Vejo os olhos dela em gotas lindas de luar Chuva de estrela em céu que faz aos dois vinar O amor não tem pressa quando se revela o vazio já não há Sempre eu e ela no refúgio do amor Venha bem depressa pra fugir de toda dor Você me compreendo eu vou com você onde for Faço uma promessa e te ver eu sem calcular o amor Venha brigar meu corpo com amor Quero ser em seus braços cobertor Venha brigar meu corpo com amor Quero ser em seus braços cobertor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh